Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro, nesta terça-feira, 21 de março. Em 1955, num 21 de março, numa cidadezinha que é mínima até hoje, não tem nem 5 mil habitantes, Glicério, lá no interiorzão de São Paulo, nascia Jair Messias Bolsonaro. E fez 68 anos hoje, longe de sua Michelle, que foi vê-lo na Flórida, já voltou e hoje foi lançada como presidente do PL Mulher, vai percorrer o país com objetivos políticos. Hoje houve uma solenidade de que ele participou à distância. E em 1960, nascia Ayrton Senna, que vinha a ser um dos nossos grandes campeões de Fórmula 1. Bom, vamos então aos assuntos de hoje, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje, eu acho que não foi surpresa, mas é chocante ouvir um chefe de Estado, presidente da República, lá no Palácio do Planalto, recebeu um grupo e estava contando suas memórias de prisão e dizendo, falando em vingança, inclusive de Sérgio Moro. Parece que está movido a ideia de revanche. Esse revanchismo não é bom. Lá em Jaciara, Mato Grosso, domingo à noite, houve uma discussão num bar, um homem de 60 anos, partidário de Lula, deu dois tiros na barriga de outro de 36 anos, partidário de Bolsonaro, que morreu. E a Polícia Civil de Mato Grosso está tratando o caso como motivação política. Eu aprendi isso há muito tempo, tem que desarmar os espíritos, porque os espíritos, o cérebro é que armam as mãos de qualquer coisa. uma pedra, uma faca, um pedaço de pau, um pedaço de ferro, uma arma de fogo, é quando as emoções tomam conta das pessoas. Bom, e o problema é que o presidente deve estar nervoso também, que o país não está bem. Basta a gente ver aí. O outro dia eu falei da General Motors, Chevrolet, a fábrica, a montadora lá de São José dos Campos, para. Agora se anuncia que a Fiat também, aquela empresa que tem as marcas francesas, Citroën, Peugeot, a Hyundai, está todo mundo sem mercado e parando. A Associação Brasileira dos Revendedores de Autoveículos mostra que janeiro foi o pior janeiro desde 2006. Alguma coisa está acontecendo. Aqui em Brasília, eu vejo no noticiário de hoje, as malharias do Distrito Federal também estão acabando. São avisos, né? A indústria automobilística é o maior aviso, o mercado de automóveis é o maior aviso sobre o esfriamento da temperatura da economia brasileira. E aí a gente fala, né? Ah, mas o brasileiro é feliz. Aí vem números da ONU, é o relatório da felicidade, imagina só. Relatório da felicidade que toma por base a renda. O grau de generosidade das pessoas e qual é o outro motivo? O outro... A saúde, claro. O Brasil estava em 29º lugar no mundo em 2020. Agora está em 49º lugar do mundo. E aí qual é o país que aparece em primeiro lugar? A Finlândia. Aí eu fico me perguntando o que é a felicidade. Lá na Finlândia, eles conseguiram isso recentemente, dos anos 70 para cá. Fizeram uma revolução na educação. A segurança é absoluta. Não tem corrupção. Os valores são muito fortes. Uma outra coisa, uma outra característica de lá, é um estado de bem-estar social muito forte lá na Finlândia. Agora, eu pergunto o seguinte, né? Um olhar de brasileiro assim. Quanto tempo de sol por ano eles têm? Três meses, quatro meses? Junho, julho, agosto e setembro. Depois tem um inverno que dura meio ano. Tem uma noite que dura janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até o sul da Finlândia fica coberto de neve por uns quatro meses, três, quatro meses. Temperatura no sul, no inverno, pode ser menos 15. A partir do meio para o norte, menos 30. Será que esses números da felicidade olham para isso? Eu imagino, um de nós brasileiros, né? Eu tive um amigo que trabalhou na Suécia há muito tempo. Ele disse que entrava numa depressão profunda, que olhava para cima e não via o sol nunca. Eu já estive na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, no verão. E era muito fácil de encontrar lugar no restaurante na sombra, porque todo mundo queria sentar no sol. Porque o sol é uma raridade. As pessoas tiram a roupa e vão para os gramados pegar sol, pegar vitamina D, quando tem sol. Eu prefiro o bom clima, principalmente aqui de Brasília, que nesse momento está meio inverno. Aliás, hoje, aqui no Hemisfério Sul, entrada do outono, no Hemisfério Norte, a feliz entrada da primavera. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o doleiro Alberto Iosef, que foi mais ou menos a origem da Lava Jato, foi preso duas vezes em 24 horas, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que está tocando o que restou da Lava Jato, o nome dele é Eduardo Apio. Deu mandado de prisão, Alberto Iosef foi preso, Polícia Federal de Curitiba, está preso lá. Ele conseguiu uma liminar, um habeas corpus, numa liminar do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é o Tribunal Recursal, mas, em seguida, o juiz mandou outro mandado de prisão, provavelmente com outra motivação, e ele continua preso. Tem gente que pensa, voltou a Lava Jato? Não, ficou um restinho, foi destruída. Foi destruída pouco a pouco. A gente tinha tanta esperança em que esse deixasse de ser o país da impunidade, mas continua sendo o país da impunidade. Eu vejo agora que o judiciário, se não me engano, em Mato Grosso, mandou tirar as tornozeleiras de um monte de gente do Comando Vermelho, que estava solto com tornozeleira. Mandou até tirar as tornozeleiras. e está cheio de preso, de tornozeleira na rua aí, deve ter quase mil. Deixa eu ver aqui quantos ficaram na prisão. Eu sei que são 89 mulheres, 86 mulheres e 208 homens. São 300 pessoas, mas tem 1.187 denunciados. Então deve ter aí uns 800 com tornozeleira na rua. A maioria dos denunciados é incitação ao crime. É um genérico aí, é um crime que não aconteceu. Outros, por dano qualificado, parece que é o mais razoável. O resto vai ser complicado de comprovar. E nenhum deles, nenhum deles tem foro privilegiado, mas todos estão respondendo ao processo na Suprema Corte do país, sem ter foro privilegiado. E esses que estão presos, aliás, estão já há mais de 70 dias presos e sem julgamento. Bom, para terminar com a boa notícia, já estão na China, já está na China a comitiva de brasileiros que representam o agro. está lá como cabeça dessa comitiva de 106 pessoas do agro, privadas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já foi presidente da APROSOJA, está levando mais gente do Ministério da Agricultura, comitiva oficial parece que tem 15. Já chegaram na China hoje e a tentativa é de ampliar mercado. A China hoje é o nosso maior comprador e do agro eles compram proteínas, as carnes, bovinas, suína e de aves, e a soja. E nós vestimos também os chineses, eles compram algodão, que é do agro brasileiro. A maior parte da soja e do algodão vem de Mato Grosso. E é para ampliar, tentar ampliar para mais produtos do agro. Tomara que seja muito produto da agroindústria para chegar lá já elaborado. Por exemplo, vender algodão para a China seria preferível vender os tecidos para a China. Assim como a gente vende para a China minério de ferro e compra trilho. não dá para a gente entender. O presidente Lula chega lá no dia 26. Parece que dia 28 tem encontro com Xi Jinping, que esteve ontem com Putin e que deu uma ideia de paz entre Rússia e Ucrânia. Bom, mas voltando, tem de interesse do agro dois acordos, um para tirar o papelório, a burocracia, para os negócios fluírem mais, e outra para os pagamentos serem mais ágeis também, mais rapidamente e mais claramente, usando os meios de pagamento. No ano passado, o fluxo entre Brasília e China foi de 150 bilhões de dólares. Agora, o Brasil tem que vender mais produtos elaborados para incorporar o valor da mão de obra brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.